O que as duas cabeças de vento querem comigo? Quer brincar de esconde-esconde com a gente, careca esquisito? Não! Fora daqui! O Jorge está ocupado e precisamos de uma terceira pessoa para brincar com a gente. E eu com isso? Vão chamar a Rosia? Mas a Rosia é muito chata, careca esquisito. Está bem. Eu brinco com vocês de esconde-esconde. Mas só porque vocês disseram que a Rosia é chata e eu adoro quando pessoas falam mal da vadia da Rosia? Que bom troll! Você que vai contar enquanto nos nos escondemos. Contar cansa muito. Não dá para vocês contarem por mim. Não careca esquisito, assim não tem graça. Tudo bem, vou começar a contar. Um, dois... Você tem que ficar de costas e de olhos fechados troll. Sem trambicagens. Assim vai ser mais difícil hora essa. Mas para o poderoso troll nada é difícil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que bosta! Essas duas tontas desapareceram. O pior é que eu vou gastar o resto do meu dia procurando essas tontas. Ah, quer saber de uma coisa? Foda-se! Eu procuro elas outro dia. Que esconderijo maravilhoso esse nosso. Faz horas que o careca esquisito está nos procurando e até agora não nos achou. Verdade, Janine. Acho que podemos virar profissionais do esconde-esconde. Tchau, 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 tchau Obrigado.